Bom, mais uma vez, foi colocado em pauta esse tal PL, né? Não seria colocado em pauta se não fosse passar. Pelo que eu entendi aí, a gente não vai poder mais postar esse tipo de conteúdo, né? Caso esteja aprovado. O que é muito, muito triste. É uma coisa também que ajuda a gente financeiramente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só dá pra saber depois. Depois da votação, ver se vai ser isso que eu entendi mesmo. E é um rumo que o Brasil tá tomando muito, mas muito ruim. Ruim pro povo, ruim pras empresas. Acho que o Google, essas empresas não deveria ter esse medo tão grande assim desses caras, né? Porque... E se ele parar? Falando, vou parar três dias. O que vai funcionar? Três dias o Brasil para. E essas big techs aí parar. Para o país, cara. E aí eles querem tirar a liberdade da população, né? Não é algo que prejudica. É algo só que mantém mais informado as pessoas. É estranho demais. Muito estranho. Mais estranho ainda é ver que ninguém tá fazendo nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. ado. O que é isso?